Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. linda, quente, gostosa e sempre o calor humano na frente, né? Então vou começar mais um programa, graças a Deus, hoje eu tenho um convidado que ele vai falar de samba, tudo que nós gostamos e dar uns recadinhos aqui, como eu faço sempre, falar sobre a Fevest, o lançamento da Fevest, que foi no dia 13, né? Às 20 horas, no auditório da Renda Zarpa, a abertura da Fevest vai começar mais cedo, vai ser em julho, de 5 a 9 de julho, no Offer Bull Country Club. Muitas novidades, muitas coisas boas vão acontecer, é só vocês aguardarem. Depois houve um coquetel, teve várias apresentações, valeu mesmo, parabéns aos organizadores, inclusive o Biak, que ficou de vir no meu programa também. É só a gente se acertar. Vamos falar agora dos aniversários, né? Vários aniversários, mês de março tem muito aniversário, puxa vida. É no dia 13, foi o presidente da AFS, José Duarte, meu amigo José Duarte, é um batalhador e tal. José Duarte, ó, juízo, parabéns, já falei com você, né? E na minha querida amiga Ivani Rosa também, que aniversariou. E no dia 14 foi a vez das amigas Helena Faria, da STAM, e a Daiane, Daiane Lovizzi, filha também do casal, muito amigo do Maurício e Ana Rita. E também no dia 13, Álvaro Moreira, ex-governador do Lions Club. E no dia 16, a vez, também um amigo muito querido, o advogado Luiz Alberto dos Santos. E a Sueli Xavier também, que comandou aqui o César, pessoa muito querida. No dia 17, agora, é o médico José Luiz de Souza. Parabéns a todos vocês, que vocês curtiram e continuem curtindo as datas. Parabéns. E um recadinho do professor Nobel Medeiros, também meu grande amigo Nobel. Ele fala da formação de novos atores de teatro, matrículas às sábado, de 15 às 18 horas, na Usina Cultural. Ela é na Energiza, né? Início de 1º de abril, vocês que têm uma hora, vocês que são maiores de 13 anos, já sabem, né? Já pode ir lá se inscrever, que ele é um excelente profissional Nobel. Então, agora, vou deixar de conversa, porque, sei lá, eu tenho pouco, meu horário é pouco, é meia hora, eu já falei, né? E meu convidado, eu já soube que ele fala muito. É bom, pelo menos, eu vou ficar aqui só ouvindo, mas é muito bom. Também pegar um convidado que não fala, gente, é terrível. É melhor se interromper do que ficar aqui procurando assuntos, nada acontece. Então, meu convidado é o vitorioso, o presidente da Escola de São Imperatriz de Olaria, Humberto Damasceno. Humberto, boa tarde, Humberto. Boa tarde, Marli. E, antes de Imperatriz, eu quero te falar que, em 1959, como aqui cheguei, eu cheguei com o objetivo de plantar alguma coisa que servisse em benefício da comunidade. E, comecei pelo ponto de táxi, né? Onde o meu amigo falecido, Dinil Lamego, é o ponto de táxi da Presidente Vargas. Logo depois, nós criamos a SociBioc, Sociedade Civil, bem-estar do bairro de Olaria, Cânico Cascatinha. Participei também da criação do Movimento Cultural Negro. Tá aí, Nélio dos Santos, o Orla do Silva. É, o Nélio, né? É, Orla do Silva. Foram pessoas destacadas em que nós desenvolvemos essa cultura, essa arte. E, depois, criamos com minha família, a falecida, né? A falecida Adélia, meus filhos Maica e Jefferson. Justamente com o Guaraci, Lorenzo Faustino, filho do Pantera Negra. Pantera Negra que foi campeão pan-americano de boxe e residia onde hoje é a confecção do Carlinho Cipriano. E, dali do grupo de teatro, nós tentamos fazer algumas apresentações em Friburgo. Mas, existia um outro grupo de teatro que era senhor da situação e impedia que outro grupo se apresentasse. Isso é mal de Friburgo. Aí, nós fomos para o interior. E, no interior, nós recebemos o retorno. O retorno foi o melhor possível. E, com esse retorno, nós fomos crescendo, o pessoal foram se desenvolvendo, né? Meus filhos também foram se desenvolvendo. Amigos como o Guaraci, o Josias. A própria Adélia se desenvolveu muito nessa coisa. O Luiz, o Toquinho. O Toquinho também fez parte do grupo de teatro, a participação. Então, houve a inscrição para o festival de teatro aqui em Nova Friburgo, lá no Centro de Arte. Nós escrevemos o grupo de teatro lá. Antes do festival, houve o Carnaval de 1975. E, no Carnaval de 1975, o Nido do Teirão, ele saiu com o enredo 14 bis. Foi quando eu chamei o grupo que estava ensaiando. E mostrei para o grupo que Olaria, do jeito que estava, a gente já estava sendo penalizado e não poder apresentar peças em Friburgo. Nós, de Olaria, nós tínhamos também que zelar pela arte e pela cultura, da maneira que foi escrito, né? E o Teirão, na época, ele não estava com o seu carro alegórico condizente com o enredo. Aí falei com ele, eu disse, olha, nós vamos, nós temos que criar uma nova escola de samba em Olaria. E a coisa foi indo. Até que, em 1976, nós fomos convidados, nós saímos no terreirão, fomos convidados. Depois da saída do desfile no terreirão, houve um festival de teatro. E no festival de teatro, eu apresentei a peça Terra Seca, de Graciliano Ramos. E para espanto geral de todos, a peça teve cenário, teve iluminação. Toda a parte técnica de uma apresentação de uma peça esteve presente naquele festival. Tanto é que nós recebemos um lindo troféu, alusivo à nossa apresentação. Porém, nenhum deles sabia, naquele momento, que ali era a última apresentação do grupo. Nós fechamos a apresentação do grupo com chave de ouro. E, com essa apresentação do grupo com chave de ouro, iniciamos já a preparação para uma nova escola de samba. A nossa primeira reunião foi na igreja Nossa Senhora das Graças. Eu agradeço muito ao Juca Berbert, que o Juca, na época, era um dos diretores da Nossa Senhora das Graças, colégio. E o Padre Miele, que permitiu que nós pudéssemos fazer reunião lá. A segunda reunião aconteceu no Serrano Futebol Clube. Fizemos a segunda reunião, itinerante, para que o nosso objetivo era trazer as famílias. E, já que o nome do grupo do teatro estava associado à família, nós trouxemos a família para as nossas reuniões. A terceira foi na União. União. E a coisa foi aumentando a cada reunião. Estava conosco também o engenheiro, o advogado, Roberto Galvez. E ele tinha o Olaria, é uma loja, Roberto Galvez Empreendimentos. Ele aderiu à nossa participação. O Nelcio da Silva foi que doou o primeiro cavaquinho para a escola de samba e para a turma de Olaria. Então, toda a comunidade, todos os setores de Olaria aderiam ao movimento. Faol, Transportadora Fluminense, Free Rio, Rodoviária de Friburgo, todos os segmentos. No ramo de padaria, nós iniciamos junto. Eu, José Lourenço do Vale, que era da padaria Garoto de Olaria. E Fernando e Marcos da farmácia, da farmácia Guanabara. Nós iniciamos esse movimento. E através dessa iniciação, e por eles serem comerciantes de Olaria respeitados, eles foram o elo de atração das famílias em função dessa nova bandeira. A bandeira da implantação de uma nova gremiação em Nova Friburgo. Bom, até que no dia 29 de março de 1976, do Roqueano Social Club, nós finalmente fundamos o Grêmio Recreativo Escola de Samba e Imperatriz de Olaria. Do qual nós agradecemos muito, da época, ao vereador Eugênio Cabral. O vereador Eugênio Cabral, ele teve uma parte fundamental para que pudéssemos alcançar esse êxito. Assim como nós tivemos também parte fundamental do doutor Amanso Mário de Azevedo e do Alencar Pires Barroso, naquela época. Posteriormente, nós tivemos o Paulo Azevedo com a nossa quadra. Alguma coisa tem que ser feita para que possamos invocar o nome do Paulo Azevedo dentro ou em algumas instalações da Imperatriz de Olaria, que ele é que nos ofereceu aquela quadra. Nós tivemos também o Alencar Pires Barroso. O Alencar Pires Barroso, como a Imperatriz foi uma escola totalmente diferenciada na sua criação e dentro do seu projeto de absorvição de cultura e de arte, nós começamos a nos desenvolver já com a escola de samba da seguinte forma. Junto com a gente, que teve o Carninho Cipriano, Carlos Ornella Cipriano, teve o Zé Lima, o Zé Lima, a Adélia, o meu cunhado Luiz e sua família. A Adélia, a sua esposa. O Hélio, o Hélio Campos da Faol, o Hélio do Bar, o Sr. Bugaim. Quer dizer, a família, eu não quero esquecer... Que ano foi isso? Em 1976. Tanto é que a relação de fundadores foram 101 fundadores do Grêmio Recreativo e Escolha de São Imperatriz de Olaria. É, 40 anos já, isso? Vai completar 41 anos. No dia 29 de março agora, completa 41 anos. A Imperatriz, ela tem toda a sua formação totalmente diferenciada das outras agremiações. A primeira coisa, como nós tínhamos criado a escola logo após o Carnaval, nós não tínhamos uma música representativa da escola. O que é que nós fizemos? E junto conosco, teve a participação do pessoal da Marinha. E como eu sou militar, militar naval, eu sugeri a Luísa Brandão que nós tivéssemos o hino da escola. Por sinal, muito bonita, né? E aí foi feito o concurso do hino da escola, que foi aqui no Recreio das Arpes, né? E o vencedor foi o Tião Mercedes. Tião Mercedes. Tião Mercedes. Adivinha onde? Não sei. Caute Club. A primeira vez com a agremiação carnavalesca, escola de samba, escolhi o hino do Caute Club. Agora, vem cá, só te interrompendo. E aonde que o Davi Urias entra nisso? O Davi Urias... Que a quadra tem o nome dele, né? O Davi Urias, ele pertencia à Vilagem. Ah, é? Ele desfilava pela Vilagem. Ele e os filhos desfilavam pela Vilagem. No movimento nosso, nós tínhamos o Fernando. Eu e Fernando escolhemos o Lourenço para disputar a presidência da Imperatriz. Nós tínhamos indicado o José Lima, do supermercado Fila, e também o Carlinho Cipriano, da confecção Cipriano. Porém, o Lourenço estava fazendo faculdade, em Vassouras. O José Lima tinha suas tarefas com supermercado. E o Carlinho Cipriano também, idem. Aí, eu disse, olha, nós temos o Davi Urias, Davi Urias Valdem. Aí, o Davi Urias tinha vindo da Vilagem, e na rua, na Avenida Presidente Vargas, eu conversando com ele, ele achou muito simpático, que é uma grande agremiação, e ele aceitou disputar as eleições para ser presidente da Imperatriz de Ovaria. Sendo que foi praticamente uma eleição simbólica, que os demais concorrentes não tinham condições de abraçar. Mas o curioso disso tudo aí, como nós tínhamos a Nossa Senhora das Graças, eu te falei do Padre Miel, do Juca, né? Que o Juca não foi o nosso fundador, mas foi que abriu as portas para que pudéssemos desenvolver esse projeto. Aí, como é que nós vamos fazer? Carnavalesco. Antes, eu tinha feito oficina nas escolas, nas grandes escolas do Rio. Quer dizer, nós não criamos uma escola, sempre mesmo por criar. Eu fiz oficina, nós tínhamos o Tassi Dutra, também que era envolvido com as escolas, principalmente com a União da Ilha. E com o pessoal ligado à Nossa Senhora das Graças, nós criamos a Comissão Cultural da Imperatriz de Ovaria, que envolveu o Hidro Rodrigues, Heloísa Brandão, a própria Adélia, Celi, Rodolfo Abude, o Jorge, o Sargento Jorge, o Jorge, infelizmente ele faleceu antes de ver a escola... Acho que Crenir também. Crenir, Crenir, o Elton também fez parte da Comissão Cultural, o pessoal da poesia fez parte da Comissão Cultural da Imperatriz de Ovaria. A Cirléia, a mulher do Rodolfo... A Cirléia, muita gente participou disso aí. E a nossa reunião era uma reunião concorrida, muito concorrida. E essa ideia também de criar-se uma nova escola de samba, eu tive... Essa ideia foi fortificada também lá nas Browns. José do Patrocínio me deu uma força. me deu a maior força para que eu criasse uma grande representação de olaria. Bom, feito isso, a gente precisava divulgar a escola. E já que eu tinha feito oficinas lá no Rio de Janeiro, eu tive conhecimento, um conhecimento muito estreito, com o Mauro Montovão. E nesse conhecimento estreito, eu contei toda a história que fez com que a escola tivesse uma nova cara, uma nova proposta em que a arte e a cultura fosse contada para o povo friburguense. E ele achou interessante e disse, o que é que eu posso te ajudar? É muito bom. Faz um programa lá em Friburgo, o programa, eu falei em outra emissora, que era... Hoje é dia de rock, não. O programa Mauro Montovão, ele se deslocou da TV Tupi, e hoje é onde é a Igreja Universal, lá perto do shopping, ali é que foi montado o palco e o programa Mauro Montovão, exatamente, pela TV Tupi, foi produzido justamente pela Imperatriz de Olaria. Isso foi um dos grandes feitos da Imperatriz, de todo o grupo que compunha a Imperatriz. Bom, mas não ficou só nisso. Depois do programa Mauro Montovão, eu acompanhando, numa das minhas andanças por TV e rádio, eu acompanhei muito o desfile de Miss. Foi quando eu cheguei para a Comissão Cultural de Sair Imperatriz, é preciso a gente ter, fazer inscrição para ter uma pessoa que dispute a Miss Friburgo. Então nós colocamos, nós colocamos, uma moça se inscreveu, graças a Deus ela ganhou Miss Friburgo. Quem lembra? Você lembra? Foi em mil... Não, você lembra o nome dela? Quem era? Não lembro o nome dela. Eu acompanhei tudo, mas não lembro o nome dela. Ela acompanhou, ela Miss Friburgo, Miss Estado do Rio, Miss Brasil. Não, aí... Ah, sim, aí ficou entre... Aí nós fomos para o Hotel Nacional e o prefeito Alencar Barroso nos acompanhou. Bem a participação do Alencar Barroso nos acompanhou. Eu lembro, eu fui a esse concurso, eu fui no Hotel Nacional, foi com a dona Laura Milheiros. Laura Milheiros foi, foi. Foi eu com a dona Laura. De lá, nós... O Alencar, o prefeito Alencar, grande amigo, grande companheiro. Quem participava muito dessa época era o Rosenberg. Rosenberg participava. Aí nós fomos para Brasília. Aí eu não fui. Cinco ônibus saíram daqui com torcidas organizadas para Brasília. Foi a coisa mais louca que o município já fez. E lá nós perdemos. O Eduardinho que acompanhou a nossa... Foi Elizabeth. 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 Poxa. É, Eduardinho que nos acompanhou. Elizabeth. Foi filho do professor Cardoso. Isso mesmo. Bonita. Isso mesmo. Bom, isso é um dos feitos da Imperatriz. Ah, ela saiu da Imperatriz. Ah, que legal. Isso é um dos feitos. O outro feito da Imperatriz é que naquela época não se falava muito em pagode. Não, não. E nós para divulgarmos não só para o município, para o Estado, mas para o Brasil a criação da Imperatriz, nós criamos a Imperatriz Samba Show. Banildo das Neves, um dos participantes. Banildo sonhou. Família Valeriano participou muito disso aí. Nós agradecemos muito a Família Valeriano por essa participação, né? Teve uma participação maciça, né? De muita gente. E... E... O Imperatriz Samba Show percorreu alguns estados, né? Depois retornou. Não satisfeito com essas novidades da Imperatriz, aí em 1900, em 2002, 2002, 17 de novembro de 2002, o Dr. Heróquio já tinha implantado aqui a bandeira pan-africana e eu fiz uma proposta da Secretaria de Cultura para que a Imperatriz fosse implantada na Imperatriz a bandeira pan-africana. E no dia 17 de novembro de 2002, com o grupo Orson Ok, juntamente com a Secretaria de Cultura, nós implantamos a bandeira pan-africana. Então, está aí alguns registros, o Zoom da Escola Imperatriz de Ovaria, que não foi uma escola criada em fusão. Ela foi criada através do grupo. Aqui. E quando, que ano que ela foi campeã? Primeira vez. A primeira vez. Oh meu Deus. 77, 77, 78, 79, 79 e 80. E ela foi logo campeã, né? Foi campeã. Ela foi, ela apareceu e não demorou muito a ser campeã. Apareceu. No nosso enredo foi da Caravailas às Torres, em homenagem, inclusive, ao pessoal de Maria que nós os doamos. E quantos campeonatos ela tem? A Imperatriz tem tem nove títulos. Nove? É. E agora, esse ano foi uma surpresa, não foi? Surpresa, sinceramente. Para você que entrou assim na última hora. eu já sou presidente do Conselho Deliberativo. Eu sei. Eu não estava no administrativo, mas estava acompanhando o desenvolvimento da escola. A gente tem a obrigação de acompanhar, a gente não interfere, mas a gente acompanha, fiscaliza e orienta. Eu já tinha uma noção de como as coisas iam acontecer. Por quê? O grupo é muito bom. Inclusive, eu denominei esse grupo de grupo de participação. É um grupo aguerrido, um grupo que colaborou diretamente com a Imperatriz, amante da escola, que curia o título. Tudo estava imbuído no propósito de trazer o título. O título da Imperatriz não caiu do céu, não. Foi trabalho. Foi luta. E um enredo muito bonito? Foi luta. Samba muito bonito? O nome do enredo. A Imperatriz canta o samba em forma de oração. Foi muito bonito. É um enredo muito bonito. Muito bonito. E até com respeito o povo estava cantando, né? Respeito a todos os religiosos, né? A todos os religiosos. Porém, está... É como se tivesse uma mancha no nosso título. Eu não aceito a maneira com que a Liga decidiu essa situação de título. Porque nós perdemos cinco pontos e perdemos o Carnaval. Nós não fomos campeão nessa época. E por que agora tínhamos que receber uma outra co-irmã do nosso lado? Eu acho que a justiça tem que ser feita. Eu acho que a moralidade do Carnaval friburguense o estatuto tem que ser cumprido. Não pode uma escola de samba, nem as escolas de samba, eu quero parabenizar todas as quatro por um dos melhores Carnaval que o Fiburro já teve. Exatamente. Agradecer muito a mídia por isso aí. Agradecemos. Agora, na hora do título, tem que ter correção. Não houve correção. Não houve correção. Não precisa falar com ninguém. Todos sabem que não. Até a própria sabe que não houve correção. os torcedores sabem que não houve correção. E quem tinha que decidir isso? Alegar o presidente. Se nós tínhamos três, três julgadores, como é que você tira um décimo? É incoerência? É incoerência? Uma outra coisa, a questão da fantasia. A questão da fantasia, se você colocar, as fantasias foram iguais, os enredos diferentes. além dos enredos serem diferentes, é como se você tivesse um time de futebol com a mesma camisa. Gente, será que os jurados não viram isso? Bom, julgamento à parte. Eu me considero, eu considero a comunidade de olaria como legítimo campeão do Carnaval Friburguense. Legítimo campeão sozinho do Carnaval Friburguense. Por tudo que nós fizemos. Nós amargamos dez anos. Nos preparamos. esse grupo, não só a comunidade de olaria, como a comunidade de Friburgo, agradece penhoradamente a esse grupo. Um grupo que se estendeu, um grupo que não me deu esforço para que pudesse apresentar uma representante legítima da garra, da arte, do celeiro, que olaria o celeiro do Carnaval Friburguense. E faltou garra do presidente da Liga para decidir ali? Faltou. Eu gosto muito dele. Até o dia do julgamento, eu elogiei, ele sabe disso. Eu elogiei muito. Eu elogiei do arte, que é o presidente. Elogiei muito a Liga. Até ali. É. Até ali. A partir do momento, inclusive, muita gente não sabe, antes de abrir os envelopes para uma decisão da diretoria, eu me caminhei até ele e disse João Duarte, não abro os envelopes antes da justificativa. As outras três co-irmãs disseram que não, que já tinha havido uma reunião da qual eu não participei porque o presidente era outro. e que os envelopes teriam que ser abertos. Bom, tudo bem. Acatei. Quando começou e que eu entreguei a minha reivindicação pela justiça que deveria ser feita em função do que estava escrito e assinado por todos, eles não aceitaram a questão da fantasia, que fantasia é quesito, aceitaram a questão da alegoria. Faz aceitar a questão da alegoria com a fórmula de empatar a nossa co-irmã com a gente. E não é assim. Não é? Se nós formos punidos com cinco pontos, eles sabem disso. Eles sabem disso. Eu acho que tem que haver justiça para moralizar o Carnaval friburguense. O Carnaval friburguense ultimamente vem tendo um ranço, o Carnaval friburguense vem tendo uma disputa desnecessária que todas nós temos que nos unir em função da arte, da beleza e da cultura friburguense. Eu não estou presidente de uma agremiação para brigar com a, bem cedo. Estou como presidente de uma agremiação para exigir que o estatuto seja cumprido, que o presidente e a direção de uma liga, assim como o Iage, o Ulrich Iage foi ele o criador da liga da escola de samba, homem seríssimo e eu te garanto que ele não está feliz pelo resultado desse carnaval de 78. E agora pode ter duas ligas, uma para a bloca e outra para a escola de samba ou não? Pode. Pode? Criar duas ligas? Pode. Eu já soube que vão ser criadas outras ligas. Mas é indiabas. É desnecessário, não é não? É desnecessário. É desnecessário. Tem que ter moralidade. Exato. A liga tem que ser uma liga que nos transmita confiança acima de tudo. E ter mão de ferro. Pronto, acabou. É aquela, acabou. E falando que acabou, acabou o nosso horário, já veio a revisar. Você pode despedir do nosso terceiro escritório? Eu agradeço a manifestação de carinho pelo título da Imperatriz de Olaria e também pelo pesar. E pelo pesar que eu recebi da Adélia Viradamaicen eu quero também estender a todos aqueles que já se foram, aqueles que contribuíram com a grandeza da Imperatriz de Olaria e deixar um legado para todos nós, todos nós da diretoria, todos nós amantes da Imperatriz, todos nós que moramos em Olaria, esse legado de força. Continue nesse caminho de luz que a Nossa Senhora Aparecida com a sua luz, com o seu tapete, com o seu manto e as energias de São Jorge nos conduzam para que possamos angariar, para que possamos fazer com que a nossa comunidade, o povo friburguense, se orgulhe dessa majestosa Imperatriz de Olaria. Humberto, muito obrigada por você ter vindo, você vai voltar mais vezes, para você falar dos projetos que tem para a Imperatriz, meus três espectadores, até sábado que vem, se Deus quiser, estarei aqui com um novo convidado, até lá, se Deus quiser, tchau. Música Uma boa dica pode transformar a sua receita. Na Nova Mix você participa de oficinas e aprende a trabalhar com mais produtividade. Uma grande chance para aumentar a sua renda e garantir o sucesso das suas receitas. Hoje, o assunto foi chocolate. Afinal, a Páscoa já está chegando e nas lojas Nova Mix você encontra barras de chocolate e embalagens para produzir ovos, bombões e trufas. Conheça a Nova Mix, uma dica de quem entende de cozinha. Nova Mix, a sua cozinha melhora a cada dia. Pai Sandu e Jardim Ouro Preto.